Deputada Ana Paula, que aceitou esse convite hoje de vir aqui, estou muito feliz em você trazer sua energia, seu sorriso, trazer essa força da mulher, porque hoje a gente está com esse, começamos essa semana com o nosso programa, fizemos assim um mix de assunto para mostrar para o pessoal de casa, deputado, porque o nosso programa, a gente quer abraçar o público, quer abraçar todos, todo mundo que queira participar e você hoje aqui é um grande presente para a gente. Olha, o prazer é todo meu, fiquei muito feliz em ter sido convidada para participar do seu programa, até porque você é uma pessoa maravilhosa, uma profissional excelente, que dá uma energia boa e começa o dia com a sua energia, com esse seu sorriso maravilhoso. Compartilhando a energia aqui com a deputada Ana Paula, gente, ó, eu fiz uma pesquisa, olha só a trajetória, primeira vez, Ana Paula é de Guadalupe, mas começou a trajetória política em... Em Sabachão Leal. Sabachão Leal, gente, ela foi prefeita eleita, prefeita reeleita, eleita e reeleita, daí vocês tiram, né? A gente já está mostrando algumas fotos aí, em 2006, em 2010, foi reeleita, como eu já falei para vocês, em Sabachão Leal. Foi para o Poder Legislativo como deputada, né? Ficou como deputada, passou pela Secretaria de Justiça, ocupou o cargo de assistência, na assistência social também, uma bagagem enorme. E também passou pela Superintendência de Desenvolvimento Urbano Norte, né? Então, uma grande trajetória política, uma grande trajetória aí como parlamentar, mas também uma grande trajetória como mulher, gente. A gente estava conversando aqui nos bastidores como a Ana Paula decidiu, como ela começou a entrar nessa vida, Ana Paula, porque não é fácil. Foi escolha? Foi família? O que foi isso? Como foi? A minha família já vem de uma família tradicional, política, meu irmão já foi prefeito, deputado. E quando a cidade de Sabachão Leal, que é próxima à nossa cidade, que é da nossa cidade, Bertolini, foi emancipada, aí surgiu o meu nome para ser candidato. Quando isso aconteceu? Aí foi o susto ou foi aquela coisa? Eu disse, eu quero. Não, mas não quero. Será que vai dar certo? Não, eu sempre quis. Foi mesmo? Olha só. Eu sempre fui muito apaixonada pela política. Desde criança eu convivia com isso e eu gostava e gosto do contato com o povo. E é uma coisa que me deixa feliz. Isso é indispensável, né, gente? Ter o contato com o povo, gostar de conversar, de estar, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E eu sempre digo que a política é uma doação que você faz na sua vida, você tem que se doar. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar. Não. Você sempre tem que estar à disposição, sempre. E com esse sorriso, viu, gente? Com sorriso. É, e com sorriso e com muita energia positiva e sempre com a vontade de poder ajudar, de poder estar ao lado das pessoas exatamente nas horas difíceis. Nas horas difíceis, exatamente. Porque nas horas, assim, de alegria a gente tem muitos amigos. Tem muitas pessoas, muitos amigos, é verdade. Nas horas difíceis, a gente, são menos. São menos. E eu gosto de estar sempre presente, gosto de viajar, gosto de visitar e estar ao lado das pessoas que me apoiam, que gostam de mim. Isso é importante, sabe, Ana Paula, nessa trajetória. Hoje ela está aqui com a Ana Paula, gente, mas não tem como eu não falar e conversar com ela também sobre essa trajetória política tão linda. E na última campanha, como deputada, ela saiu, deu um tempo, né, como deputada, e voltou agora, ela levantou uma bandeira muito forte, na verdade. Uma bandeira que muitas mulheres, enfim, juntaram-se junto a você, né? Mulher pode estar onde quiser estar, fazer o que quiser fazer, né, deputada? Então, isso é muito importante e você vai carregar isso durante toda essa sua trajetória, na verdade, durante toda a vida, né? Com certeza. Porque nós mulheres ainda enfrentamos vários preconceitos. Não adianta você dizer que a gente já conquistou tudo o que nós não conquistamos. A realidade é outra. A realidade é outra. Mas eu acredito e eu tenho certeza disso, que a mulher, ela pode estar onde ela quiser. E é por isso que eu agora estou na Assembleia, vou voltar para a Assembleia, para defender as mulheres, para estar ao lado das mulheres e mostrar que nós pudemos e pudemos fazer bem feito. Gente, e foi com mais de 50 mil votos, muito voto. Foi uma votação bem expressiva. Bem expressiva. Deputada, e a gente pôde ver que as mulheres, não só as mulheres, mas muitas pessoas queriam o seu retorno. É verdade. Eu sempre, assim, fui muito carismática e aqui em Teresina, as pessoas, como eu tive a oportunidade de poder estar mais próxima ao povo, de poder estar conhecendo cada vez mais a nossa capital, tive a oportunidade de trabalhar na Sádio Norte, que isso me aproximou muito da população de Teresina, de poder estar conhecendo mais Teresina, os problemas de Teresina. E também, esse tempo que eu fiquei afastada, eu não fiquei parada. Não ficou parada. Não fiquei. A gente pôde perceber. Podemos perceber, né, gente? Eu fui secretária de assistência social do Estado e nessa época eu também visitava muito, né, visitava muito, andava muito. E isso me fez, assim, vamos dizer assim, sentir vontade de poder voltar à política e estar próximo do meu povo e poder defender. E ajudar ainda mais. E ajudar ainda mais. E ajudar de uma maneira diferente agora. Sendo, voltando a ser deputada e estar defendendo realmente o nosso povo, mas como deputada estadual. É isso que eu quero e é por isso que eu voltei para a política, para trazer mais infraestrutura, para poder defender o nosso Estado e de uma saúde com melhor qualidade, uma educação. Uma segurança, uma segurança, uma segurança, cada vez melhor. Um transporte, a gente está precisando, deputada. Deputada, a gente estava conversando aqui, gente, vou trazer para vocês essa conversa que eu tive com ela aqui nos bastidores, né? Um papo mãe, né? Vocês sabem, agora estou com o meu neném de sete meses e ela estava me revelando aqui que quando ela começou nesse mundo, na vida realmente política, o Daniel, que é o filho mais novo, né? Sim. Ainda não tinha nem nascido, né? Tinha o quê? Não. Eu estava grávida do Daniel. Estava grávida do Daniel. Quando eu comecei a campanha, vamos dizer... Gente, olha, começar a campanha grávida... Meu Deus do céu! É para sorrir mesmo, viu? Porque tem que ter sangue no zóio, como diz aí. Eu comecei, o Daniel nasceu e eu deixei ele com a minha mãe para poder realmente me engajar na campanha. E, assim, foi muito difícil. Muito difícil. Muito difícil mesmo. Eu deixei até de amamentar o Daniel para poder me engajar na campanha de prefeito, porque eu sempre fui muito determinada, sabe? Eu encaro realmente as coisas com muita força de vontade, como foi agora. Como foi agora. Nessa minha campanha, acho que todo mundo que me conhece viu a minha garra, a minha vontade. Sem dia, né? Não tem dia. Não tem um dia, não tem hora. Então, é muita determinação. E foi muito difícil para mim isso. Né? Às vezes, sempre quando eu falava isso, hoje eu já consigo me controlar mais. Mas você emocionava. Mas eu sempre me emocionava. Né? E eu acho que... Por isso que o Daniel foi o único que puxou, assim, para mim, a costa da política. É verdade. Igual veio aí no sangue, porque ele veio mesmo bem no olho do furacão. No olho do furacão. Acho que o Daniel foi o que mais o outro não gosta. Já é mais afastado. Já é mais afastado. É o Henrique, que é o mais velho. Agora, o Daniel é muito parecido comigo. Gosta de política. E aí, gente, tá explicado por que o Daniel gosta tanto, assim, de política como a mãe. E eu, assim, também, depois que eu assumi a prefeitura, que lá era uma cidade nova, estava começando, era muito precária. Outro grande desafio. E outro desafio muito grande, começar uma cidade, assim, praticamente do zero. Do zero. Então, eu tinha que deixar as crianças aqui em Teresina para estudar. E quem cuidava era a minha sogra, né? Olha só, gente. É a... É vida real. É vida real. É vida real. Não, é assim que acontece com todas as mulheres que optam também por trabalhar, ter uma família, ter filhos, né, deputada? É. E eu digo sempre, por isso que eu digo que a política é você, é doação. É doação. Você tem que se doar. Porque era muito difícil, sabe, você chegar e deixar na escola e escutar o gritinho dele lá, chorando, porque já sabia que eu ia viajar. Então, isso era muito doloroso. Mas eu sabia que eu tinha assumido um compromisso com aquela cidade, com aquele povo e eu tinha que cumprir, né? E, assim, hoje eu sou... eu me orgulho de poder passar na cidade, em Sebastião Leal. Sem referência, né? Sem referência. Sem referência. E ter várias obras que fui eu que fiz, né? Sede da Prefeitura, Mercado, o posto de saúde. Na verdade, você vê uma cidade. Exatamente. De uma cidade, uma estrutura. É como se você estivesse brincando de construir. De construir. É. E foi isso que aconteceu comigo. Eu era como era... tudo que eu fazia era, assim, era uma grande realização. Eu me sentia realizada. Porque, poxa, foi eu que fiz. Tá vendo, gente? E é isso mesmo. É muito bom isso. Deputada, infelizmente, esse ano a gente teve um número muito baixo de mulheres eleitas. Foi o mais baixo, né? Foram só quatro mulheres na Assembleia Legislativa e você dentre elas. O que você acha que teve essa expressão, assim, mas teremos uma grande representatividade, mas foi um dos anos mais baixos com representatividade feminina dentro da Assembleia Legislativa? Eu acho que falta muito, assim, ainda essa... essa garra da mulher. Eu acho que... O medo. O medo. O medo, né? O medo, acho que, às vezes, muitas vezes, é... essa história da família também, porque... É. Abdicar, né? Abdicar de algo. Você tem que abdicar. Tem que abdicar. Né? Então, eu acho que tem muito isso. E as mulheres, pra serem deputadas, pra serem políticas, você, como eu disse, você tem que se doar. Você tem que abdicar de muita coisa. E eu estou preparada e sei disso. Nós sabemos disso, né? Nós sabemos que, como eu já comentei aqui, que bagagem linda que você tem uma trajetória, né? Uma trajetória muito linda dentro da política. Nós, mulheres, nos sentimos representadas por você. Ai, que feliz. Digo falando sobre... Através de todas as minhas outras telespectadoras e falando nisso, nosso WhatsApp tá aberto, tá, gente? 999-95-3668... 955-3668. Coloca aí, tá aí. Eu tô aprendendo também, gente. O número foi essa semana. Eu ainda tô aprendendo aí. Pra você conversar com a gente, tá? Manda mensagem, conversa comigo, conversa com a deputada Ana Paula. Que hoje a gente tá aqui como mulheres, conversando para vocês, nossos telespectadores que estão aí do outro lado da telinha acompanhando a nossa... Bom demais. Deputada, MDB... Gente, eu tenho que perguntar, tá? Vamos lá. MDB, novo governo, novas expectativas, novo ciclo. Um novo ciclo, encerra um ciclo, começa um outro ciclo aí com um novo governo, novas apostas. O que a gente vai poder esperar? Não só da pessoa Ana Paula, mas também da deputada Ana Paula. Olha, o que eu quero, como eu falei, sempre é trabalhar pelo nosso povo. E estar lá defendendo as nossas causas, as coisas importantes, de poder estar ao lado do nosso governador. Que mostrou aí o empenho dele nessa campanha, foi muito bonito. Rafael é um grande administrador e com certeza vai ser um grande governador. Até agora ele tem mostrado realmente porque veio, porque foi eleito. Eu tenho uma grande admiração por ele. Eu já conhecia o Rafael, já conhecia a sua história, mas na campanha eu tive a oportunidade de poder estar trabalhando de perto mesmo com ele. E ele é realmente assim, muito aguerrido, muito batalhador. Podemos esperar boas novas, sim. Podemos, sim. Eu não tenho dúvidas. E ele já tem mostrado até na formação da sua equipe. Sim. De procurar colocar pessoas técnicas em lugares estratégicos, como na educação, na saúde, na segurança. Então são lugares assim que a gente precisa realmente de pessoas técnicas. E ele tirou os políticos, porque não deixa de levar um pouquinho para o seu lado. E colocar as pessoas que realmente vão cuidar das pessoas. Que é isso, a vontade e o desejo do nosso governador. E de muitas pessoas também. E de muitas pessoas. Que nós estamos precisando disso. A gente sabe que Terezinha está precisando Piauí. O Piauí está precisando. De mais cuidado. E eu tenho certeza que com essa equipe, ele escolheu a melhor equipe. Ele é muito cauteloso em tudo que ele faz. E eu não tenho dúvidas que nós vamos nos surpreender com a administração do Rafael. E eu vou estar na Assembleia para ajudá-lo. Com certeza. O possível, além de defender as nossas mulheres, de estar representando as mulheres do nosso Piauí. E também de poder estar ao lado do nosso governador para defender o nosso povo. E é o que a gente deseja, almeja, espera com certeza. Gente, gosto também de trazer aqui várias conversas de bastidores. E eu estava conversando com a deputada Ana Paula aqui, antes de começar o programa. E ela estava me confessando que adora cozinhar. Ai, eu adoro. Ela disse que adora cozinhar. Augusto já disse, pois já vamos marcar aqui para ela vir fazer uma comida gostosa para a gente. Como é isso? Gosta mesmo de cozinhar? Gosto. Gosto sim. Final de semana, sempre gosto de fazer uma coisa diferente. Uma coisa com a família, com os filhos. Sempre. É bom, porque você termina interagindo com a família, de poder ficar ali. Então eu gosto muito. O que você tem como barlamentar na correria do dia a dia, de ir e vir, vai e vem. Quando está em casa, gosta de ser a mãe, gosta de estar presente, do carinho. Ai, é bom demais, né? É bom demais, gente. Você que é mãe agora, existe coisa melhor. Olha o que eu ia mostrar para você, o nosso telespectador. Todo dia meu telespectador especial aqui, meu Rafael José, gente. É todo dia com o leleto dele lá, assistindo a mamãe. Então é muito gratificante mesmo. É, existe coisa melhor do que ser mãe? Acho que não. Acho que a melhor coisa que tem é mãe, é ser mãe, é você... Com certeza você vai ter aí um amigo que você pode considerar que é amigo de verdade, que é isso que eu tenho com os meus filhos. Com os seus filhos, né? Sabe, a gente, nós somos muito ligados, somos amigos. O Daniel é um parceirão. Parceirão? Ai, gente, já fico assim ansiosa. Todo mundo fala que filho homem é sempre um grande parceiro da mãe. É protetor. Protetor. Sabe, eu sempre tive muita vontade de ter uma filha mulher. Né, assim, porque mulher... Mulher, às vezes a gente acha que vai ser mais próxima. Mais próxima, eu digo, não, quando eu envelhecer, eu vou ter a mulher ali pra cuidar de mim. Mas eu já sou feliz e sou muito feliz com os meus dois filhos. Vai ser a neta. Vai ser a neta. Vai ser a neta. E também tem duas noras maravilhosas. Então que sorte, que ótimo. Substitui aí essa vontade de ser... Mãe de menina, né? Mas vai chegar a netinha, calma. Vai chegar uma netinha aí pra quebrar esse gelo. Deixar demorar mais um pouquinho. Olha só, Ana Paula aqui. Tá ligadinha com a gente. Tá mandando... O nome dela é Ana Paula também, tá? A Renata mandando beijo pra você também. Disse que gosta muito do seu trabalho como parlamentar. Ela é lá do São Joaquim. Obrigada, tá? Tá outra querida aqui desejando pra gente parabéns. Sou fã. Ah, deixa eu ver o nome dela aqui que mandou um super beijo. Não mandou. Bota um nome aqui pra gente também. Tá? Aqui mandando, participando junto com a gente. E deixa eu ver quem mais. Outra pessoa aqui que também... É o Maciel também. Maciel ligadinho junto com a gente. Um abraço pra você, Maciel. É... E pergunta que surgiu aqui, deputada, foi... Você como ser uma representante dos Cerrados... Vai também estar junto lá, mas não vai esquecer daqui. De forma alguma. Não. Não. É, exatamente. Antes tinha muito, assim, nas minhas primeiras... Nos meus primeiros mandatos... Mandatos, né? É, a representante do Cerrado. Hoje eu me sinto representante do Cerrado até... Porque a gente tem investimentos lá no Cerrado. Eu tenho casa em Urussuí. Começamos lá. Mas hoje eu me sinto representante de todo o nosso Piauí. Porque eu tive voto do norte ao sul do estado. A gente mais despedida. Então, mas com certeza eu quero aproximar cada vez mais o nosso governador do Cerrado. Porque é um lugar onde, assim, tem crescido muito, né? São muitos... Tem vindo muitos investidores. E é lindo de se ver. É lindo de se ver. O Cerrado Piauiense. E a gente pode perceber o crescimento do nosso estado. Do nosso estado, exatamente com isso, né? Com esses investidores que vieram de fora pra investir aqui. E, claro, que nós aqui temos que apoiar. Até porque pela geração de emprego, né? Que tem trazido. Então, eu quero, sim, aproximar o nosso governador cada vez mais do Cerrado Piauiense. Mas não esquecendo de todo o nosso estado. É norte, a sul, leste, oeste. Não importa. Nossa capital, Terezina, que é onde eu realmente moro. É onde eu fico, é aqui. É acolhimento, é amor. É amor, né? Outra grande bandeira que você levantou, né? É verdade. Amor, gente, amor. Tem outro telespectador aqui que mandou foto. Olha só. Mandou foto pra gente, que tá acompanhando o programa. Olha aqui. Mandou beijo pra Leitada da Paula. Tá bom? Muito bacana mesmo. Um beijo pra você. Deixa eu ver aqui o nome dele. Ele não botou. Tayane também tá mandando beijo pra você. Ela é do Mocambim. Diz que é sua eleitora. Obrigada. Gosta muito de você. Obrigada. Tayane Aguiar, lá do Mocambim. Um beijo, Tayane, pra você. Obrigada também pela sua audiência. Deputado, eu tô muito feliz com a sua presença aqui, mais uma vez. Externando isso, né? Encerrando a nossa semana com essa entrevista super especial. E assim, eu não poderia deixar de pedir pra você mandar uma mensagem também especial. Amanhã, já é véspera de Natal, né? O ano passou tão rápido. Tantas coisas aconteceram, né? E vem ainda acontecendo diariamente. Vai começar um novo ciclo pra você. Um novo ciclo pra nós, piauinenses, também. Com outros parlamentares aí. E a expectativa do... Não só minha, mas de todos os nossos telespectadores, de todo o nosso povo, é muito grande, né? A gente busca, sim, melhoria na educação, saúde, transporte, segurança, em todos os meios, né? É o que a gente pede diariamente em nossas orações. Então, a gente encerra a nossa participação. Eu gostaria muito, assim, que você tirasse do seu coração, falasse pra os telespectadores como se todos estivessem aqui tomando um cafezinho junto com a gente. E estão, na verdade. Eu queria que, nesse momento, desejar um Feliz Natal a todos vocês que estão nos assistindo, a todos os piauinenses. Desejar que um Feliz Ano Novo, de muita paz, muita luz e muito amor no coração. E podem ter certeza que coisas melhores virão aí nesse próximo ano. Eu não tenho dúvidas disso. E que Deus nos abençoe cada vez mais e que a gente sempre procure estar perto de Deus, estar perto daquele que nos fortalece e que nos dá força de seguir sempre adiante e de cabeça erguida. Então, eu só queria desejar a todos vocês um Natal e um Ano Novo de muita paz e muito amor. Que é isso que nós precisamos. E saúde. Muita vida. Muita saúde, né? Nós passamos aí por uma pandemia que... Ainda estamos com resquícios, né? Com resquícios dessa pandemia. E que nos tirou muitas pessoas próximas da gente. E isso nos deixou muito triste. Que a gente espera aí que nesse próximo ano que não aconteça isso e que seja um ano de mais paz, de mais alegria e com muita energia positiva aí. Que é isso que eu acredito que nós vamos ter. Ah, sim, gente. Bora lá, ó. Fazendo figa. Mais aqui, mais mensagem pra você. Muito querida, viu, gente? Muitas mensagens aqui. Um grande abraço pra deputada Ana Paula. É o Carlos, lá do Cote Velho, que mandou mensagem aqui pra você. Carlos do Cote Velho mandando mensagem, participando. Rosa Moura também mandando um super abraço aqui pra deputada Ana Paula. O Carlos aqui dizendo, nós temos um representante... Gente, ele tem foto! Olha só! Tem foto! Olha aqui com a deputada Ana Paula. Vocês estão vendo? Olha aí, nossa representante. É querida. Tá vendo aí? Olha assim, tá aqui, ó. Não sou eu, são vocês que estão mandando pra mim. Mandou foto, ele é lá do Cote Velho. Outro querido, o Júlio, do Buenos Aires, também tá mandando um beijo pra você, né? Gosto disso que gostou muito da conversa, gostou muito do programa. Obrigada, Júlio. A Rosa Moura aqui do Monte Castelo também participando. A Renata também participando aqui junto com a gente, mandando beijo. Bom, e é isso. Foto da gente aqui no café. Gente, vocês fazem essas fotos da televisão aqui, ó, deputada. Bruna Barradas também, curtindo o nosso programa. Bom, e é isso. Eu quero saber se... Agora eu também convidei o Ítalo pra presentear não só os telespectadores, mas também a deputada Ana Paula aqui com música boa. Já que Dan tá fazendo o nosso brownie, hoje pode? Pode. Hoje pode brownie, hoje pode chocolate, hoje pode tudo. Vamos, Ítalo. Vamos de música. Olha aí. Muita boa, um saco pra com você aí, já curtir, já ficar relaxado, já ficar bom. E eu mais uma vez, vou ficar agradecendo a sua presença aqui. Gente, ela me disse que vai voltar sim pra fazer um prato especial pra gente aqui. Vou voltar e vou mostrar o outro lado também da Ana Paula, né? A Ana Paula, dona de casa, a Ana Paula que gosta de cozinhar. Ela vai ter tempero. É, temperinho gostoso. Podem me esperar. Vai ser surpresa, né? Surpresa. Surpresa. Eu vou passar por aí. Tchau, tchau.